A campanha da fraternidade foi criada há 50 anos pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Em 2013, a juventude é o tema principal e foi apresentado também na Assembleia Legislativa de Goiás em uma sessão especial. A campanha da fraternidade deste ano foi lançada em sessão solene no plenário da Assembleia Legislativa de Goiás, com o tema Fraternidade e Juventude. A solenidade foi uma iniciativa dos deputados estaduais Carlos Cabral e Humberto Aydar, que aproveitaram o tema para novos projetos voltados para os jovens. Trazer a igreja para refletir um tema tão importante, e ainda mais nesse ano, em que a gente tem um grande encontro de toda a juventude brasileira com o Papa, aproxima também toda a sociedade dessa temática juvenil. E para nós aqui na Assembleia também é um dever realizar essa solenidade, porque aproxima do Parlamento Goiano as discussões acerca de juventude. Nós, os 41 deputados, vamos levar em todas as nossas bases, em todos os 246 municípios do Estado de Goiás, para poder propor essa discussão e que dessa discussão possam sair proposituras interessantes para que a gente possa levar para todo o Estado de Goiás a importância da campanha da Fraternidade 2013. A PUC Goiás foi representada pelo reitor Volmir Amado, que estava na mesa com autoridades e membros da Igreja Católica, como o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz. Nós sabemos que toda a sociedade precisa ser fermentada pela experiência dos antigos, dos mais velhos, e pelo arrojo, a força, a coragem, a sabedoria também dos mais novos.